Está ligado no futebol da Globo, navega pela internet. O Roger não vai brigar com o Vene Simões. O técnico do Fluminense mandou muito bem, diz o Thiago de Salvador. E agora a defesa espetacular do goleiro no rebote. Gol! Maicon do Fluminense! O cruzamento do Mariano na cabeçada, o goleiro faz uma espetacular defesa no rebote, ele briga por ela. Toca, ela ainda bate no Marcos Paulo e vai para o fundo do gol. Do Mariano para o Maicon, do Maicon com dor, mas para a rede o Fluminense faz 3 a 0. Maicon camisa 7.